Nada será mais precioso para mim e para você do que ver Jesus voltar, do que subir para morar com Ele. Nada nesse mundo, nenhuma glória, nenhuma riqueza, nenhum relacionamento pode suprir o vazio que você tem da nova Jerusalém. E Jesus já planejou isso para você. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Ele preparou um quarto para você. Se você quer sonhar como Jesus sonha para você, se você quer sonhar com o céu todos os dias da sua vida, deixar que Ele conduza a sua história. Todos aqueles que decidem e dizem assim, eu quero entregar a minha vida para Cristo. A CIDADE NO BRASIL